Você prefere morar perto do shopping ou do metrô? Faz o seguinte, na dúvida, fique com os dois. Tem um apartamento pra cada estilo, seja qual for o seu momento, são plantas inteligentes que vão de três suítes, três de dois dormitórios com suíte, terraço com churrasqueira e também os estúdios. Quer saber por que já é um sucesso de vendas no Metropolitan? Vem comigo! E eu tô no espetacular decorado de 83 metros quadrados. Nessa opção, são dois dormitórios com uma suíte, o living é ampliado e o projeto de decoração é da M mais 1. E agora, vou te mostrar os diferenciais. Todos os apartamentos serão entregues com fechadura digital na entrada social. Na cozinha, a pia será entregue com bancada de granito, misturador de água quente e ponto de água para filtro de bancada e geladeira. Além disso, será entregue infraestrutura para aquecedor de passagem a gás. Ah, o terraço é bem amplo e será entregue com bancada de granito, cuba e churrasqueira embutida a carvão. Pra você curtir um churrasco sensacional com a família. Na suíte e nos dormitórios, você terá uma tomada com porto USB, persiana a de enrolar nas janelas e infraestrutura pronta para o sistema de ar-condicionado. Alguns banheiros sociais possuem ventilação natural, misturador de água quente, além de bacia com caixa acoplada com sistema de economia EcoFlush. E falando um pouco das áreas comuns, o lazer é completo, equipado e decorado com tudo o que você merece. Esse é o Diálogo Clã. Piscina adulto, infantil e solário. Fitness. Salão de festas. Churrasqueira com forno para pizza. Espaço gourmet. Brinquedoteca. Salão de jogos. Bicicletário. Playground. Pet Place. Quadra recreativa, além de espaço co-work. Para você poder trabalhar com mais privacidade. A portaria será entregue com caixilhos, vidros e portas blindadas e ar-condicionado instalado. Biometria na entrada social de pedestre e no acesso ao fitness. Infraestrutura do ar-condicionado entregue no salão de festas. Fitness. Espaço gourmet. E co-work. Gerador para atender elevadores em algumas áreas. Espaço delivery. Aproveitamento de águas pluviais. E reuso de águas cinzas. Aqui o custo do condomínio é diferenciado e financiamento. Claro, direto com a construtora em até 180 meses. Então faz o seguinte, não perde tempo. Venha conhecer o decorado que está lindíssimo. E esse é mais um sucesso. É Diálogo Engenharia para você. É Diálogo Engenharia para você.